Fala aí pessoal, você que está acompanhando o nosso trabalho, obrigado pelo carinho. Nós estamos nesse momento aqui na casa de Dona Esmeralda. Hoje nós temos o vídeo às 20 horas. Gente, 20 horas, eu quero todo mundo lá. Eu fui dormir hoje, quer dizer, fui dormir 4 da manhã editando o vídeo que vai para o ar hoje. Sensacional. E você é meu convidado para curtir junto esse momento. Olha, eu estou levando para todo lugar que eu vou essa pessoa aqui. Beleza? Como é que está? O que você está comendo? Cajamanga. Como? Cajamanga. Ele está entupido de cajamanga. Um chama de cajarana, outro chama de cajamanga. Cara, olha aí, mas está verde, seu Francisco. Está verde, hein? Cara, que bacana. Eu estava comentando ontem, pessoal, quem assistiu o vídeo, tem uma pessoa muito bacana que está fazendo companhia para o senhor, não é? Muito bacana essa pessoa. E é legal ter alguém para conversar, ter alguém por perto. Está mais tranquilo? Beleza? Está passeando muito, hein? Para todo lugar que a gente vai, ele está indo com a gente, pessoal. É uma forma também de deixar o Sr. Francivaldo na companhia de pessoas, conhecendo novos lugares. Ele veio aqui hoje, conhecer a Casa Dona Esmeralda. Deixa eu mostrar aqui para vocês nesse momento. O que você achou da Casa da Mulher? Muito legal, ficou bom mesmo. Ficou linda? Gostou. Gostou conhecer ela só pela... Só pelo canal. Pelo canal, né? E agora, a Venom pessoalmente, é maravilhoso. Maravilhoso. Gente muito bem. É, gente boa. Ela humilde, humildade em pessoa. Essa mulher é maravilhosa. Nós íamos para o Breu Branco. Atualizar, pessoal, a obra da Vó Maria, o Sr. Francivaldo ia com a gente, só que nós tivemos um problema na questão do transporte. Não deu para ir, mas provavelmente amanhã a gente vai. Beleza? Tranquilo? Eliseu, o Sr. Francivaldo não está na obra? Está e não está, né? Não está porque a gente está andando com ele para cima e para baixo. E vamos fazer esse sistema, né? Até a gente normalizar as coisas por aqui. Acredito que ele já está se sentindo melhor. Agora a gente vai ali no centro da cidade e vamos almoçar em algum lugar. Beleza? Show. Já está com fome? Muito não. Muito não. Mas vamos ter que comer. Já é quase meio dia. E você que está acompanhando, obrigado pelo carinho. Sr. Francivaldo, muita gente orando, torcendo pelo senhor, viu? O povão que acompanha são pessoas maravilhosas. Pessoas que entendem a nossa luta, a nossa causa, nosso trabalho. Então sinta-se abraçado por toda essa galera que acompanha a gente. Beleza? Hoje ele está todo estivoso. Olha o jeito do cara aí, ó. Bacana demais. Vamos que vamos. A nossa motoca está ali. A gente vai lá no centro da cidade, dá uma volta e vamos parar para almoçar. Pessoal, acompanha. Hoje eu vou estar almoçando com o Sr. Francivaldo. Beleza? Vamos, meu filho. Valeu. Quer comer o que mesmo? Não sei ainda não. Cajamanga. Cajamanga. Bora, pessoal. Pessoal, a gente veio aqui no supermercado. O senhor sabia que aqui o pessoal também serve almoço ou não? Sabia não. Sabia não? Eu vim saber um dia desse. Sabia não. É, eu vim saber um dia desse. Eles servem almoço aqui, certo? Mas também nós viemos aqui hoje. Por quê? Nós vamos comprar algumas coisas, né, para o senhor. Produtos de higiene e também produtos de limpeza. As meninas vão estar concluindo a faxina, organizando tudo. Então a gente vai pegar uma cestinha. Vamos comprar algumas coisas para o senhor. E eu vou comprar também alguns materiais de limpeza que elas precisam para deixar a nossa casa bem legalzinha. Show, concorda? Concordo. No trajeto até aqui, o senhor estava falando de uma coisa que me chamou a atenção. Sobre a questão de dormir e comer. O senhor disse que não estava conseguindo, né, alguns dias atrás dormir direito. Como é que é a história? Então eu ia dormir quase uma hora da manhã. Quando eu andava duas e meia, já estava acordado de novo. Aí não conseguia mais dormir. Uma ansiedade, uma insônia, né? Uma dificuldade para dormir. E também não estava se alimentando, né? É. E agora está comendo melhor? Agora eu estou comendo melhor. Estou comendo melhor. Mas foi através da ajuda de vocês. Porque se fosse eu sozinho, acho que eu não ia conseguir, não. Ô, meu Deus. Vamos andar juntos, menino. Vamos que vamos. Vamos aqui, galera. Pessoal, vamos passar logo nessa sessão aqui. Sessão de higiene. Ó, desodorantes. O senhor não usa desse aqui, não? Esse aqui vai? Pronto. O que mais que a gente tem por aí? Ó, sabonete. Sabonete. Lá tem? Tem. Tá, tem certeza? Tem. Botonete. Tem lá? Vou pegar umas coisas aqui, galera. Eu não sou muito bom nisso, não. Posso levar esse? Tendo. Pronto. Deixa eu ver o que mais que a gente tem por aqui. Shampoo. É bom, hein? Cadê, gente? Vamos pegar aqui. Vou pegar esse aqui, ó. De abacate. O senhor gosta de abacate? Mas não é pra comer isso aqui, não. Não é pra comer isso, não. O que mais? Vamos mais pra frente. A gente também tem que pegar aqui, ó, creme dental. Lá tem ou não? Tem? Ó, eu levo um desse aqui. Pra as meninas que vão fazer a faxina. Deixa eu ver o que mais, galera. Vou levar um pequenininho desse aqui. Não tem pequeno. Aqui, vem? Essa parte aqui, galera, é importante, né? Água sanitária a gente tem que levar, hein? Faz parte da limpeza das meninas lá. Seu Francivaldo, também é bom comprar amaciante de roupa, né? Amaciante de roupas. Ó, isso aqui é bom, hein? Isso aqui é pro banheiro. Pra deixar aquele cheiro maravilhoso. Quer sentir o cheiro? Abre. Pode abrir. Eu seguro aqui. Cuidado, hein? É bom? Pronto. Então bora levar ele, hein? O que mais, galera? Que falta, hein? Deixa eu ver... Tá faltando mais alguma coisa, na sua opinião? Sabão em pó. Sabão em pó. Muito bom. Muito bom, garoto. Vamos. Lá tem vassoura e rodo? Tem, né? Tem mais que a gente leva. Sabão em pó é ali, naquela seção. Ali, pai. Aquela ali. É. Lá na frente. É, tem esse aí. Tem ali também. Ah, aqui tem amaciante. Eu escolho amaciante, só pego o sabão em pó ali do outro lado, viu? Naquele lado esquerdo. Pode ir. Deixa eu ver aqui o amaciante legal aqui. Deixa eu ver, deixa eu ver. Isso deve ser bom. Eu falei, eu só pego o sabão em pó aqui do lado esquerdo. Ele foi lá pro outro lado. Você perdeu. Você perdeu, hein? Onde o seu Francival tá lá na frente, galera? O seu Francival tá desaparecido. O senhor tava pra onde? Eu tava pra... Ah, tá certo. Tá, beleza, tranquilo. Bota aí. Pra quê? Ah, pra quê? Pra quando a gente só bota, bota dentro. Ah, do pé? É. Mas o senhor sabia que tem um talco especial pra isso? Onde foi que o senhor pegou esse daí? De ali atrás. Bora lá pra mostrar pro senhor. Tem um talco especial pra isso, hein? Pra colocar na bota, no sapato. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. O senhor não quer pintar o cabelo, não? Não. Ó, esse aqui, seu Francivaldo, ó, esse aqui, ele é especialmente pros pés. Tá bom? Não é propaganda não, mas é o certo. Mas se eu quiser levar isso pro corpo também, pode ficar à vontade. Pronto, bota aqui. Eu acho que a gente já pegou tudo, né? Já. Bora almoçar? Vamos pra lá. Cara, que comida boa. Pode ficar à vontade, viu? Se a gente vai ter dinheiro pra pagar, é outra história. Feijão, você não gosta não? E o feijão aí, ó. Eu gosto desse aqui, né? Ah, é? Salada? É mesmo? Bacana, hein? Ó, tem feijão, tem frango. Deixa eu ver o que que é isso aqui. Ó, tem farofa. Isso aqui é peixe, ó. Isso aqui é batata. Gosta de batata frita? Gosta? Vou pegar pra você lá. Isso aqui é o suficiente. Deixa eu botar mais aqui. Prontinho. Farofa. Tem farofa também. E farofa também. O que você quer de quê? Desce ou desce? É gajá, né? Não, é caju e goiaba. Caju? Caju? Bora, Kiko. Olá, boa tarde. Galera, seu Francivaldo é fã de pimenta. Desse molho, né, seu Francivaldo? É. E eu também gosto demais, ó. Top. Eu gosto. Mas não gosto tanto quanto o seu, não. Você coloca muita. Gosto um pouquinho desse molho aqui. Eu acho legal, galera. Eu já estou fitness. Comendo bem pouquinho. Eu já estou fitness. Eu acho que eu tô fitness. Eu acho legal, Erik, que é uma coisa boa. Já? Bora apagar as coisas, mãe, bora? Beleza, então, vamos que vamos, galera! Tome ele embora, meu povo, de buchin cheio! De buchin cheio, né? Tudo certo? A comida é boa? Eu gostei demais, hein? Obrigado aí pela companhia. Agora nós vamos descansar um pouco e as meninas da faxina vão entrar em ação. Dá até pra dormir um pouquinho, né? Que depois a gente come dá um sono. E é isso. Pessoal, obrigado pelo carinho e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau!